O que você sentava naquele sequestro? No... que os caras... Que não era o familiar? Sim, foi dentro do... Já adianta ela ser Eu tava... Sobrevoo Tava invisible Disco o drive Pois é, não... Isso aí a gente não liga também não do povo Nós gostamos de fazer o nosso, tá ligado? Olha lá Ali ele é o externo? Sim, sim, é pra esperar uma moto aqui Um com medo de um baldozão Estacionamento mal Ele larga a esquerda pra eles Não, é direita, esquerda, depende muito da... Mas sim, sempre a esquerda Isso, isso Agora, cadê o outro? Acertou, filetão É, então Sentido praça, com o ponto, sentido praça Caiu o posto Não, bateu nem ele Não, bateu nem ele Não, 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 não Não, não, não Eu sou de direita Tá roletindo praça Será pra cair mesmo, ó Acertado, caiu do caí Olha a esquerda Vai ficar mais do Minha Bampo Não A volta aqui Onde é o DERG? Onde é o DERG? Vamos lá, o DERG de São Paulo Vamos pegar a caminhão Clicificado DERG, direita, clicificado Finalmente, vai sair Tá vendo? Seu Vai caindo do lado esquerdo, Atrindo vermelho O DERG em sentido O DERG em sentido Se ele quiser a direita, ó Vai pegar mais um TC A vinda imagina o TC, senhor SEG Vai pegar beco da árvore É O DERG vai esconder isso Que não me dói, né? O DERG em sentido Vai pegar o beco da árvore 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 E no sentido marginal TC novamente É, ele tá lá embaixo Vai treinando nessa rua que você tava aí, ó Ok Lávio de julho, topom A esquerda, sentido vermelho A esquerda, sentido vermelho A esquerda, sentido vermelho A esquerda, sentido centro A esquerda, sentido centro Ok, cabinhando, estado A esquerda, sentido centro Perto Conexando a construção baixa A esquerda, sentido pênis Tá ali na frente também Tá feito Essa aí, ó Cerca ele Cerca ele Melo, cerco unidade Barronetando mataraça Vai renta também Achei que iria entrar, viu Achei que iria parar pra entrar pra dentro Cê acredita? Vai fazer o beco da árvore Vê que você vai ser maior Grande na parte Nooo Nooo Nossa Foi a minha ou a dele? A dele Nooo Vai fazer o beco do laca jato, topom Só vai ficar na QTA Ô Bilão, foi eu não né? Não, foi o outro Eu não postei de tu não né? Eu fiquei parado ali Sei lá Quem veio da esquerda ali era vocês? Aqui, que foi eu? Foi da esquerda ali? Da sua direita, a sua Na minha esquerda aqui ó, embaixo do colange ali. Não, mas de boa, mas perdão aí por isso não é pra questão. Caralho, os cara me derrubou e não veio pedir um desculpa, é foda. Perdão aí, perdão. Fechou, vai lá, vai lá, é nóis. É foda, velho. Não, eu parei na hora, pô, eu não vi ele vindo aí. Na hora que eu vi ele já segurei, eu falei, nossa. Eu já sabia que ia derrubar, porque é o problema do vento 5, tá ligado? Então, não tem como. Avenida Genópolis, tem tido Mega Malcom. Que pena, velho, os cara tava modulando bem. Não acontece, não acontece, não acontece. Mas você pode ver que a gente evita ao máximo, né, velho? Rua da paz, com bom. Contro, rua da paz. A gente evita ao máximo, derrubar o rocan e tal, pra não ter essa discussão, pra não ter briga. Dá vontade. Dá, mas não pode, né? Dá vontade? Depende. Rua da paz, desculpa, com bom. Ah, de novo esse bequinho. Tem sentido só que passei as guletas aqui hoje. Ah, aqui é o que mais faz. Eu não sou bom com essa viatura aqui. Pra mim ela pula muito, tá ligado? Mas tá top, irmão. Atrás do estacionamento é legal. Nossa, tá indo bem. Passando aí, eu vou nesse lado, um momento atrás. Estacionamento é vermelho. Imaginar o Pinheiro, tudo bom? Chega na Sol. Viro aí, hein. Hocan, desculpa, foi em Hentos pra viatura, Hocan. É... Avenida Paikemú, passa lateralmente ao Shopping, Arcadius. Avenida Rio Branco. Onde vai fazer o beco, tá? Hospital Sírio-Libanei Repetindo o beco da árvore Beco da árvore Beco da árvore Bate o município, unidade Nossa, é porque eu bati ele, viu? Eu ia cercar ele Eu bati, velho Esse estacionamento que é um perigo, a viatura, ó Precisa sair rampando, ó Se você sair rampando, você bate aqui, ó Nesse teto aqui O problema das viaturas brasileiras é o giroflex, cara A render do giroflex Pode ver que os carros dos caras não tem Skyline não tem um teto desse aqui Então, só isso, ninguém atrapalha Fora isso é top Tá dentro do beco da Bênis A Bênis da Aricanduba Da Avenida da Aricanduba Vai voltar pelo mesmo peco da Avenida da Aricanduba Esse vinhozinho é chato, né, velho? É O cara é chato da fuga Mas tem uns carros que é bem apelão aqui, viu? Meu Deus do céu Vila Suzano pelos becos Vila Suzano, avenda 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 pelos becos Estacionamento proibido Becos, avenda pelos becos Sai! Sentido Santamaro, passando rosquinha Vila Suzano, avenda pelos becos Venida da Aricanduba Sentido Bênis Passando lateralmente a Bênis Becos da Bênis, por favor Vai cair no Vanilla Alguma unidade pra fechar? Ali ele não... ele não trava ainda Vanilla, sentido... Sentido Prato Amundation da Praça Praça ou café? Vai lá na caneta Aí, fecha aí Pegue não Praça Pochão roletando praça Pochão roletando praça, sentido posicionário PTA esquerda, sentido Vanilla Não, ele tá insistindo Sentido Bênis pelo beco Sentido Santamaro Sentido Santamaro Sentido Santamaro Caralho, atando pra frente A mente de novo Sentido Santamaro O senhor, ele tá sentido Santamaro Bate você, Fui Pate, Fui Pate, Pô é isso aí que eu não gosto cara tomou certo ele já era na vida real não sai com o carro da vida não aí se você anda ele vai passar se anda aí reclama tá bom nós estamos minando o carro dele pô você é ruim para ele que do vila suzano oi é para isópolis e o batir nega mal o ativo da rodapai que é a nega para você bate nega mal então eu achei que tinha batido que eu vi o milhão Tá falhando, tá falhando. As vezes ele tá contando. Tá falhando, tá falhando, tá falhando, tá falhando. Tá falhando, tá falhando. Tá falhando, tá falhando. Tá falhando, tá falhando. Tá rodando muito a praça física. Ele tem um espaço pra ele conseguir descer. É praça, tá ligado. Sim. Ele pega o Júlio. O Júlio vai começar a poder abaixo do elevado de angular. Elevado de angular tem um funcionamento vermelho. Cajos passando lateralmente a funcionamento vermelho. Sentido o beco da árvore. Imaginal, tinha sentido o beco da árvore. Fecha ele lá. Fecha o beco. Fecha o beco da árvore. Abileta do Boston Luiz. Sentido o nome de Júlio. Vai passar lateralmente o estacionamento vermelho. Abileta do nome de Júlio passando por baixo. Ele vai pro angular. A Avenida 23A é sentido praça. Rápido lateralmente a condução alto. E aí, silêncio, ó. A Avenida Prata da Pé. Rápido lateralmente a Vanilla. Sentido a Avenida do Tomaro. Então, é só o hospital São Luiz. Sentido o Brooklyn. Ele tá Brooklyn sentido industrial. Sentido a Avenida da Aricanuba. Na verdade, será? A Aricanuba, a gente viu industrial. Sentido a pané deita ele. Não, se ele descer e correr pra dentro algum ambiente, alguma coisa, você já... Você já escorre pra dentro ali. Você sabe, escorre pra dentro desse lugar aqui. É beijo já. Fecha o beco da árvore. Você não viu. Tá no trilho dos negros da Jaco Pesco. Ótimo, sem unidade. Continua roletando os trilhos da Jaco Pesco. Trilho dos trens. Próximo ao batalhão. É assim que é bom que ele se perde. A Avenida é Jaco Pesco. Eu fiz tudo que ele bateu tanto que o Pardê está indo antes É Mas é bom que é assim que ele se perde Que ele perde o Pardê na rua, na rua, na rua e no escabota Sentindo o Mega Mal, a Avenida é geral, Felipe Sim Vila Suzana Amador Bueno Os da Vila Suzana Pô, senti aqui, senti aqui Joga o Leitano Becos da Vila Suzana Avenida Higienópolis, passando lateralmente ao Mega Mal Estou voando no sentido Vila Suzana Passando ao lado do Estacionamento Coerbido Becos da Vila Suzana Avenida Arikanduva É Paulista Vila Suzana Põe aí, unidade É foda, a viatura pra mim, revirou um L já Estou voando no prato da Ossé Está toda de troéia, cara Estou voando no prato da Ossé Mas é o nome dele Que diabado Passando lateralmente a abonation da praça Sentindo do Pardê Os caras lá reforçadinhas, né? Esse cara aí está indo bem Então, o cara está indo bem feio, né? Sentindo o estacionamento feio Sentindo do Monumento Chinei Aí se você está com a viatura mais ou menos quebrada Você não pega ele Ó, esse Benção aí é caminhão Estão lateralmente ao Monumento Chinei Acabou de roubar A Avenida Guarapiranga Olha lá da praia, vai Olha a esquerda Pinheiro Perto de Pinheiro Perdão, 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 perdão Não, pra mim eu não bati neles, cara Isso que é em Pinheiro Ah, eu esqueci, é lá na frente Ah, o ôtulo já trouxe lá Sentindo o CAV-PM Avenida Guarapiranga Avenida Washington Luiz Pô, o BF está perdido ali Tá, nossa, ele está bravo Com a entrada na batidinha A Avenida Washington Luiz Estão de frente a Globo News Globo News O Roberto Mariano sentindo O funcionário Já passou lateralmente a Benes A Avenida de Avenida Sentindo a Avenida que tomaram Eu acho que a viatura do pulão Ali já está sentindo Já ali De entrar bem com o X Santamaro Coletando bem com o X Santamaro Seguridade? Já era Pede o disparo no pneu aí Pede o disparo no pneu aí E aí, Júlio, vai melhor parar, hein? Agora estou gravando A Avenida de Júlio Vamos embora, relaxa Segura o coração Ele vai te ajudar Ele não gosta de bater? Bom, vai sair no... Tem que entender que a polícia também bate A viatura já virou um L já Não, não é? O carro dos caras não quebra, não 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 Olha lá, olha Aqui do carro dos caras não quebra Aqui do carro dos caras não quebra A minha viatura já quebrou, já Já ficou toda arrebentada Mas o carpinheiro tem distanciamento vermelho, não Tem que dar um no meio deles também Prevento Bom, já tem mais 30 minutos de pinote Pode esparar no pneu, não . . . Pode ter levado o jambolá a sentido de praça da seta? Pode esplanar o pneu, pô. Fodei. Pode liberar ou não? Esperar a saída da menina. Não, mas tem que ser a privada lá. O lado da defesa já está ativada. Libera? Ah, tá louco. Você disse a paz não, né? Precisa a praça da seta? Tá louco. Está aí do tempo de perfeição? Não sei se é 30. Tem um 30 ou não? Não sei se é 30. Garagem na lateral da capa. O bar do João do Ar, sentido vermelho. Lateralmente arcágio. Mas tem uma velha. Ah, fez? Caralho, ele ainda não quer encerrar por hoje. Vai fazer um recidário novamente. Enfimente. Protô, Copom! Capotô! Boa! Copotô! Entregou? Boa! Vem larcar aí. Copom aí, botar na mão. Tá louco! rapaz que demora hein eu achei que minha viatura ia virar uma sardinha tanto que tava batendo a minha viatura no seco, maluco, 33 minutos cara, pois é